Olá, estamos aqui mais uma vez e agora a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, sobre como organizar os serviços da obra para você poder representar isso bem no planejamento e, obviamente, usar isso bem durante o controle para analisar o desempenho da obra. Atenção, esse é um ponto importante, apesar de parecer e realmente ser relativamente simples, mas por que é tão importante? Porque, para nós que somos de arquitetura, engenharia e construção, existe uma certa confusãozinha que ocorre na hora que se está falando sobre essa etapa do trabalho, ou seja, nós estamos organizando as obras em fases, as fases em serviços, mas isso, internacionalmente falando, tem um nome específico que foi traduzido para o português como estrutura analítica do projeto. Então, nós vamos ver aqui na prática, mão na massa, com a obra real, como é o impacto da estrutura analítica do projeto no bom gerenciamento da obra, no bom planejamento, controle e análise de desempenho. Por que eu disse que, às vezes, causa um pouco de confusão? Pelo seguinte, olha, observação é o nome, estrutura analítica do projeto. Então, algumas vezes, isso cria uma certa confusão a quem não está habituado com esse termo, ou para os jovens profissionais, porque a gente tem, no nosso dia a dia, no nosso hábito, a nossa tradição de arquitetura, engenharia e construção, nós chamamos de projeto as documentações técnicas. Então, plantas, cortes, fachadas, esquemas, diagramas, memorial descritivo e assim por diante, tudo isso compõe o que nós chamamos de projeto. E aí, o projeto tem várias disciplinas, arquitetura, cálculo estrutural, instalação hidráulica, elétrica, telefônica, paisagismo e assim por diante. Está joia? Então, nós temos esse hábito, aqui no Brasil, nós chamamos de projetos, a documentação técnica e determinadas disciplinas. Aí, voltando, olha só o nome do que a gente vai conversar aqui, estrutura analítica do projeto. Ah, então, é uma estrutura analítica da documentação técnica. Não, é aí que mora a confusão. Esse termo projeto, da estrutura analítica do projeto, ele vem de uma tradução, digamos assim, de um termo em inglês, que aqui no Brasil ficou dessa forma, mas lá fora, o que se chama project, não é exatamente a documentação técnica que nós chamamos de projetos aqui. Para lá, estaria mais a ver com design. Então, design do produto, design da obra, seriam os nossos que nós chamamos aqui de projetos enquanto documentação técnica. O que ele chama lá fora de project, é o que nós poderíamos chamar aqui, mais do que obra, inclusive, poderia ser o empreendimento. Então, por exemplo, o empreendimento da rodovia, que envolve a obra, envolve as licenças, envolve aspectos de meio ambiente. Deu para entender? Então, é mais amplo, né? Vamos pegar outro exemplo. É um project do mercado imobiliário, real estate project. Então, nós teríamos aqui no Brasil, o que seria isso? Por exemplo, o edifício? Mas não só a obra do edifício, então, é o empreendimento imobiliário, né? Que vai envolver, de novo, licenças, vai envolver toda uma fase de legalização, vamos supor que é um empreendimento com incorporação, envolve a obra em si, de novo, meio ambiente, etc. Deu para entender? Então, quando a gente fala da estrutura analítica do projeto, nós estamos falando da estrutura de informação, de decomposição, de organização do empreendimento. No nosso caso, no nível que normalmente nós trabalhamos, se refere à parte da obra. Então, você entendeu que o empreendimento é mais do que a obra. Mas, em geral, nós estamos em um nível, podemos chamar assim, em uma dimensão, vamos chamar menor, ou uma dimensão contida no empreendimento, que é a obra. Então, a nossa estrutura analítica do projeto, a gente poderia traduzir como estrutura de informação dos serviços da obra. Seria uma forma de entender. Outra forma de entender seria uma tradução mais literal do termo em inglês. Em inglês, essa fase do gerenciamento, que a gente está chamando, aliás, a gente não, né? Que se chama, em geral, no Brasil, de estrutura analítica do projeto, em inglês, é o Work Breakdown Structuring. Então, seria a estrutura de quebra do trabalho, quebra fica estranha. Então, seria a estrutura de decomposição do trabalho. Aí, fica mais parecido com o entendimento que a gente já tem. Porque, o que é que, normalmente, você faz com a obra? Vamos pensar na obra de edificação aqui. Você dê uma olhada no edifício, está planejando, aí começa a organizar os itens de serviço, numa estrutura de informação. Por exemplo, item 1, serviços preliminares. Item 2, fundações. Item 3, estrutura. Item 4, vedações. E assim por diante. Então, na hora que você começa a organizar esses itens, a fazer uma lista, que tem esses itens, você está fazendo uma decomposição. Eu peguei o edifício com X pavimentos, tantos subsolos, tal área, dessa tipologia, padrão de acabamento, assim por diante. E você começou a quebrar, ou seja, começou a decompor os serviços, as fases, tentando organizar, olha só, tentando organizar a informação. Não é isso? Então, você monta uma estrutura de informação. O pessoal que faz orçamento, chama isso, às vezes, de plano de contas do orçamento. Como é o plano de contas do orçamento? Item 1, vamos pegar o exemplo que eu dei. Tem 1, serviços preliminares. Item 2, fundações. Item 3, estrutura. Item 4, redação. E aí por diante. Ok? Beleza. Então, veja bem. Essa estrutura que a gente organizou, ela tem um nome que é um nome de consenso. E é importante que você conheça esse nome de consenso. Por quê? Porque se você for participar de obras em uma indústria, se essa indústria tem um determinado porte, se essa indústria tem alguma interferência internacional, seja de fornecimento, seja clientes, ela pertence a um grupo internacional. Então, é de se esperar que o pessoal da indústria, que atua com a parte de engenharia, use esse termo, estrutura analítica do projeto. Então, você precisa conhecer, saber que existe. Imagine que você vai entrar em uma obra, que é uma obra que está sendo financiada por agentes econômicos do exterior. Então, é de se supor que a fiscalização dessa obra usa essa estrutura. Você está trabalhando em uma obra que, de repente, ela faz parte de uma... Assim, tem como financiador... Não, nem financiador. O cliente final é um grupo internacional. Por exemplo, você está trabalhando em uma obra, em uma usina eólica, em uma usina solar, está certo? Uma obra metalmecânica. Então, você está fabricando navios, olha, até para a área naval, interfere. Então, é metalmecânico, você fabrica navios, você está prestando serviço para um estaleiro. Então, a nomenclatura na área naval é muito internacional, é muito em inglês. Então, eles vão conversar utilizando o termo em português, a expressão que ficou mais conhecida em português, que é a estrutura analítica do projeto, ou vão usar direto o termo em inglês. Estrutura analítica do projeto tem uma sigla. Então, é muito comum você participar de uma reunião e se comente e se fale a sigla, não o nome, né? Porque é estrutura analítica do projeto, é o nome cumprido, né? Como é que funciona normalmente os trabalhos de consultoria quando o pessoal vai definir coisas, né? Define o nome bonito e depois só trabalha a sigla, não é assim? Então, estrutura analítica do projeto diz EAP. Então, é muito comum que, de repente, com muita facilidade, você, de repente, esteja em uma reunião. Eu, frequentemente, estou em reuniões. Quando eu estou pegando uma obra nova, por exemplo, recentemente fui começar a mexer com uma usina eólica, no caso, uma usina eólica. E a pessoa que estava lá na reunião disse o seguinte, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque a EAP da obra tem que ser integrada com o restante, as outras EAPs. Então, EAP, estrutura analítica do projeto, da obra, no nível obra. Vamos traduzir o que essa gestora me disse, né? A gestora falou na reunião, né? Na verdade, falou para todos. O que ela falou na reunião? Que, quando a gente fosse montar os itens e sub-itens que definem os serviços da nossa obra, tomarmos cuidado com essa montagem, com essa organização da informação, que se chama a estrutura analítica do projeto, porque, além do nível obra, que é o que nós vamos estar, para ela, que é a gestora geral do empreendimento, olha aí, está vendo os termos, do empreendimento, da usina eólica, ela precisa pegar essa estrutura nossa e vai ligar com a estrutura, por exemplo, do fornecimento de determinados itens, vai ligar com a estrutura de montagem das torres, vai ligar com a estrutura de aprovações fundiárias, legais e assim por diante. Deu para entender? Então, olha só a frase dela. Deixa eu me lembrar aqui para dizer exatamente a frase dela. Olha, vamos tomar cuidado que temos que integrar a EAP da obra com as outras EAPs. Se você estivesse nessa reunião, agora você entendeu muito bem o que ela quis dizer. A EAP da obra tem que ser integrada com as outras EAPs. Beleza. Então, esse foi um entendimento inicial para a gente partir para a mão na massa. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma obra real, ou uma obra de um porte um pouquinho menor, para que você não... Precisa pegar agora uma coisa que seja muito grande, para você entender. E nós trouxemos duas óticas da mesma obra. A mesma obra teve duas EAPs que foram montadas. Então, vamos contextualizar aqui para você. No começo dessa obra, a gente definiu um nível de detalhamento dessa EAP mais simples. Por quê? Vamos entender. Essa obra é um supermercado. Acima do supermercado tem uma academia. Fica num terreno de esquina, num centro urbano, numa capital. E logo no canto da esquina, uma loja maior, para servir de farmácia. Então, é um mix comercial que tem se popularizado um pouco no Brasil. Supermercado, onde no canto de esquina fica uma loja, em geral, para farmácia, mas pode ser para outra utilidade. E acima do supermercado, uma academia de ginástica. Então, isso potencializa o espaço, o terreno, para o empreendedor. Entendeu? É por isso que estão surgindo vários. Uma vez na sua cidade tenha, se tiver um mix desse, um empreendimento de supermercado, uma academia de ginástica em cima e tal, comenta aqui para a gente. É bacana a gente saber. Bem, olha só. O meu cliente, ele foi executar a parte civil a partir da estrutura. Ou seja, locação, escavação, fundações e estrutura de concreto não era com ele. Era com outro contratado. Ele pegava a partir daí. Vedação, revestimento, instalações, pavimentação, fachada, certo? E existia também uma estrutura metálica que não é com ele. Essa estrutura metálica era uma outra contratada. Então, nós tínhamos aí um ambiente de construção com três contratados. A estrutura de concreto, a estrutura metálica e a obra civil em geral. Que, veja bem, é afetada fortemente pela estrutura de concreto e afeta fortemente a estrutura metálica. Está joia? Quando nós pegamos essa obra, a informação que a gente tinha era o seguinte. A estrutura de concreto vai concluir determinada data. A partir daí, vocês entram. Quando vocês entrarem, o pessoal da estrutura, a empresa de estrutura, já vai estar saindo. Ok. E aí, baseado nessa informação, partindo dessa informação, nós elaboramos, estudamos o projeto e elaboramos a EAP listando os vários serviços integrados com o orçamento da obra em um determinado nível de detalhe. Qual foi a nossa surpresa? Mas você deve imaginar que não era tão surpresa assim. Já era de se esperar. Mas qual foi a nossa surpresa quando a gente chegou na obra e cadê? O pessoal da estrutura metálica ainda faltava mais de um terço do que tinha que ser feito. Ou seja, não funcionou como haviam nos informado. Ok. Então, vamos olhar agora o planejamento. A maneira que a informação do planejamento foi feita, atende? Nós descobrimos que não atendia. Por quê? Porque, além de faltar mais de um terço, tinha trechos que nós queríamos iniciar ou queríamos programar para executar o serviço, que ou estavam ainda sob escoramento ou nem tinham sido ainda concretados. Consequentemente, a cadência e a organização mais fina da produção da estrutura nos afetava. Então, nós precisávamos de uma estrutura de informação nossa que também tivesse um detalhamento maior, que fosse mais fino esse detalhamento. Deu para entender? Olha só. Tivemos uma primeira organização da informação, baseada naquilo que nos foi dito, que era, digamos assim, lógica, prática e razoavelmente mais simples, porque o nível de detalhe não precisava ser tão grande. Quando a gente entrou, era um caos. E nós precisávamos, inclusive, ajudar o executante da estrutura a definir prioridades. Porque, por exemplo, de repente a gente chegava e dizia, olha, eu vou executar na próxima semana ou nas próximas duas semanas esse trecho. Mas esse trecho libera pouca frente de serviço para nós. Então, não é legal. Então, vamos lá conversar. Será que não dá para você movimentar o seu pessoal, remobilizar o seu pessoal? Ou quando for mobilizar, já que é para a semana que vem, e para a outra, no lugar de fazer o serviço nessa região, fazer serviços nessa? Deixa eu explicar. É porque nessa frente aqui, quando você liberar, nós vamos ter bastante área, temos bastante serviço para fazer. Na outra região, nós não temos. Então, realmente dificulta para nós. Existe algum problema em fazer esse remanejamento? Então, várias vezes, nós precisamos sentar e conversar. Algumas vezes, muitas vezes, eles conseguiam remanejar, outras ficavam complicados para eles. E nessas exceções, a gente trabalhava também com outras alternativas. Está legal? Mas, deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou subir aqui. E nós estamos vendo, primeiro, a estrutura que foi montada. Então, observa bem. Eu tenho aqui uma lista total do que nós íamos fazer. Lembra? No nosso nível, nós não íamos, no caso, e nem executamos estrutura. Tinha um terceirizado, um outro contratado que fazia isso. Então, infraestrutura, aliás, serviços preliminares, como eu falei, o movimento de terra, infraestrutura e estrutura, já estava realizado, ou em execução, ou já contratado. Era um terceiro. Aqui, inclusive, estrutura metálica, já estava contratada. Ok. Onde é que nós entramos? Nós entramos a partir do item Paredes e Painéis. E aqui você vê que nós temos os itens como veio da planilha do orçamento. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui Paredes e Painéis para você. 002.05. Então, a estrutura que estava organizada no orçamento foi essa. E a gente procurou fazer bem integrado com o orçamento. Então, aqui, nós planejamos como item 2.5. Ok. E foi seguindo os vários itens. Esses aqui mais acima não eram conosco. Não precisavam nos preocupar. Mas, todo esse restante, nós tínhamos os vários serviços que precisavam ser feitos para a obra, que foram analisados os projetos. Foi analisado o orçamento. E nós procuramos, na medida do possível, deixar integrado o planejamento com o orçamento. Observe que eu comentei com você que a gente tinha, por exemplo, embaixo do supermercado, em cima academia e por aí vai, né? Então, tem toda uma questão de níveis. Tínhamos subsolo, etc. Aqui, você pode me acompanhar e notar que, inicialmente, nós não sentimos necessidade de separar os locais. Por exemplo, o que está no nível do térreo, subsolo, primeiro, segundo pavimento, pavimento de serviço, onde ficaria ali caixa d'água, etc., casa de máquina, do elevador e por aí vai. Ok? Então, você percebe que essa estrutura é uma estrutura que atendia bem e era superintegrada com o orçamento que havia sido feito para aquela obra. mas, como eu disse, aconteceu aquele problema. Então, me diga qual obra não acontece algum problema, né? Então, assim, de cara, aconteceu aquele problema. Tivemos várias outras dificuldades nas obras, como provavelmente você tem várias dificuldades nas suas obras também. Mas aí, o que a gente precisava fazer? Nós tínhamos que analisar o que temos que executar à luz dessa estrutura e fazer ajustes. No caso, a situação foi tão grave logo de partida que a gente precisou começar ajustando a própria estrutura. Então, essa estrutura original, observa bem, essa estruturação aqui original onde eu tenho fase, alvenaria de elevação e vedação. Aí, aqui eu tenho marcação, amarração, encunhamento, confecção de chapeado de tijolo, execução de elevação com elementos vazados, execução de muro e tal. E aqui você vê que nós temos as quantidades, temos as quantidades e algumas metas de produção para elas que a gente vai tratar de metas de produção num segundo momento em outro vídeo. Fica conosco, nos acompanha, marca aqui, aproveita aqui embaixo para você seguir a gente e ligar a notificação do YouTube para quando nós estivermos colocando mais conteúdo você assistir também. Então, nós vamos tratar da parte de durações e metas mais um pouquinho à frente em outros vídeos. Voltando a EAP, lembra? É AP, estrutura analítica do projeto, chegamos à conclusão que estava perfeita para a realidade que nos foi falado antes. A realidade agora é outra, nós precisamos ter outra EAP, porque chegamos à conclusão que essa não atendia. E como é que ficou a nova EAP? Deixa eu te mostrar aqui. A nova EAP ficou da seguinte forma, você percebe que tem os mesmos serviços e tem que ter, inclusive aquilo que eram dos outros, dos outros contratados, também, ninguém mudou isso, a obra é a mesma, o que foi que mudou? se você observar agora, nós mudamos o nível de detalhamento e nós mudamos de uma forma bastante considerável. Então, por exemplo, antes, nós estávamos indo até aqui, então nós paramos e fomos olhar quais itens de serviço deveriam ser literalmente, vamos dizer assim, explodidos, detalhados, decompostos, lembra que eu falei? Work, Breakdown, Structure, estruturas de decomposição do trabalho, então, quais trabalhos precisam ser mais decompostos em função da nova realidade? Então, por exemplo, esse item, marcação, amarração, elevação, etc., que antes era uma linha só, agora foi detalhado em várias linhas. e como organizado no nível de pavimento um local que pertence a uma determinada zona. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu abrir mais para você enxergar melhor. Então, por exemplo, eu tenho marcação, amarração, encunhamento, etc., no subsolo 2, ok? aqui, eu já vou poder trabalhar todo o subsolo, então, eu vou estar no estacionamento do subsolo 2, o local é o mesmo da zona, né? Eu só tenho um local naquela zona, mas eu tenho locais que estão dentro de uma zona que tem outros locais. Por exemplo, vamos ver aqui, me acompanha aqui. Ainda para alvenarias, né? A parte de marcação, amarração, encunhamento, elevação, etc., a gente tem aqui, no térreo, numa zona que foi chamada de farmácia, eu tenho um hall, um local específico chamado hall de lojas, a farmácia em si e o WC feminino e masculino. Para o local atendimento padaria, padaria, circulação de acesso a funcionários, escada numerada de 1 e escada numerada 2, nós estamos numa zona que é a zona da padaria. Então, você imagina a obra como um todo, que a gente já tem os pavimentos, nós pegamos pavimento por pavimento e separamos. Ah, isso aqui é uma zona, isso aqui é uma área, essa área possui tais locais, eventualmente pode ser um local só, como a gente viu no caso do estacionamento sob sol. Mas, na grande maioria dos casos, uma zona ou uma área possui mais de um local. Alex, qual foi o critério que vocês usaram para separar isso aí? Bem, a parte do pavimento, tranquilo, né? O pavimento não tem dúvida. A zona, a zona foi o seguinte, nós tínhamos uma situação difícil com relação à estrutura, lembra? Então, mediante a forma que a estrutura estava programada por aquela outra contratada que deveria ser executada, iria sendo liberada, nós fomos identificando as zonas e também, além disso, pelo tipo de aplicação. Então, você vê, aqui tudo tem a ver com a área relativa à farmácia. Aqui, com a área relativa à padaria. Aqui, mais abaixo, a área relativa à logística reversa. Então, esses dois parâmetros eram utilizados para dentro de um pavimento identificar uma zona, uma área, uma região. Essa região era composta por alguns locais. Aqui, por exemplo, acesso funcionários, lixeiro, a logística reversa propriamente dita e a substração da loja 1. Tudo isso estava na zona que nós chamamos logística reversa. Se a gente for descendo, você vai observar que foram bem detalhados. Olha só a quantidade de linhas que teve para o que na EAP anterior foi uma única linha. Ao mesmo tempo que você observa que nem todos foram explodidos, foram decompostos, foram mais detalhados. Como eu disse, a gente olhou aquilo que precisava efetivamente ser mais detalhado. E se a gente for passar, você vai ver que nesse exemplo real, vários serviços foram mais detalhados e alguns não foram tão detalhados. Alguns desses que foram detalhados têm uma quantidade ou um tamanho ou um porte de detalhamento menor. Por exemplo, aqui, fornecimento e execução de forro PVC. Você percebe que ele teve um certo grau de detalhamento, mas em compensação, se a gente for ver execução de chapisco interno, foi um detalhamento muito maior. então, alguns itens não precisaram ser detalhados, outros foram detalhados e tiveram, digamos assim, uma quantidade de sub-itens menor e outros tiveram uma quantidade de sub-item bem maior. Então, isso tudo faz parte deste processo que é a montagem da estrutura analítica do projeto. Lembrando que projeto é um empreendimento ou no nosso nível é a obra. Então, nessa estrutura, ela, acima de tudo, ela tem que ser adequada à realidade da obra. Por que que tu trouxe, Alex, esse exemplo para a gente? Eu trouxe esse exemplo porque ele é muito bacana, didaticamente falando, porque você viu que na realidade, na situação da obra, foi obrigado a ter um outro EAP. Então, a gente tinha a EAP inicial perfeita, que contemplava todos os serviços, tudo que tinha para fazer, integrado com o orçamento e que resolvia bem para uma realidade que nos foi passada. Aí, quando nós chegamos, encontramos outra realidade. Fomos olhar como estava o nosso planejamento. O primeiro item do planejamento é essa EAP. Vimos que ela não era adequada para a nova realidade, agora é a realidade que a gente estava vendo. Então, nós mudamos essa EAP. e ela continuou integrada com o orçamento. Se você observar, aqui nós temos, por exemplo, a execução de rebuco interno. Está aqui o item do orçamento. Nós detalhamos mais do que estava no orçamento em vários itens, mas alguns não foi preciso. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Está aqui. Aqui nós temos dois itens que não foram necessários detalhar mais, mas esse item ele precisou de um detalhamento considerável. Ok? Então, fica a dica. A organização da informação é importantíssima. Por quê? Porque o planejamento e mais ainda o controle periódico que nós vamos fazer, eles precisam estar adequados para a realidade da obra, para a documentação técnica, para a tipologia da obra, para as características da obra, para as características de processo produtivo e a realidade que nós pegamos na obra. Está certo? Se for o caso, nós precisamos ajustar essa estrutura analítica do projeto. Então, finalizando, comenta aí para mim. Você já parou para precisar pensar em mudar a estrutura que estava planejada para uma obra que você fez? Ou estava orçada para uma obra que você fez? Comenta aí comigo. Na hora que você está executando a obra, na hora que você está lá acompanhando, vendo o que está acontecendo, analisando. A maneira que está organizado os serviços atende bem? Dá uma possibilidade boa de você relatar o que está acontecendo na obra e assim poder analisar e tomar decisão? Uma informação a mais só para a gente encerrar? essa obra por conta dessa dificuldade. Nós é como se tivéssemos tido um atraso de dois meses e é uma obra rápida. Era uma obra com menos de seis meses. Mas mesmo assim, graças a isso e a definição de metas que nós vamos ver no outro vídeo, nós conseguimos entregar a obra no prazo. Então, comenta aí comigo. Você acha importante definir, por exemplo, metas para entregar a obra no prazo? Se você achar interessante, se você curtir, se você compartilhar, se você comentar, aí a gente vai ver que é interesse seu e nós produzimos mais esse conteúdo e em cima desse mesmo caso vai ficar interessante ver um caso real caminhando com relação a definir as metas de produção. Já entendemos como organizamos itens sobre itens e a importância disso que se chama EAP e que cada vez mais está sendo utilizado esse termo na indústria da arquitetura, engenharia e construção e a nossa agora meta, nosso objetivo é desenvolver e trazer para você esse conteúdo com relação a metas. Mas comenta aí se você acha que isso vai ser interessante para a sua carreira, para o seu sucesso profissional e para entregar suas obras no prazo. Te vejo lá. Grande abraço.